Elivaldo Barbosa, muito bom dia pra você. Bom dia, Aline, bom dia pra você que nos acompanha nesta terça-feira. Elivaldo, vamos começar falando sobre o destino do prefeito, doutor Pessoa, politicamente falando. Pois é, republicanos, tá difícil. O PL não é que fechou as portas, mas acha que o doutor Pessoa deverá ser candidato por uma outra sigla, apesar do Partido Liberal integrar a base aliada ao prefeito e se dispor a fazer a coligação majoritária, ou seja, emprestar o tempo de TV, até apoio em termos de estrutura que o PL tem nacionalmente e reproduzirá nas eleições municipais. Sim, mas a filiação que é bom não tem nada confirmado. O PRD também uma enorme dúvida. Agora, eu conversei com o vereador Robert Valqueiroz, ele é um dos líderes reestruturadores do Democracia Cristã. Ele afirmou que se for essa a tendência, o partido está de braços abertos. É claro que o Democracia Cristã, Aline, não é o mesmo que o PL, o PRD, os republicanos. É um partido menor, de muito menor musculatura política, mas é um partido organizado e estruturado. O mesmo pode acontecer com o Avante, se o Avante, de fato, se consolidar juridicamente como um partido ligado à base aliada ao prefeito doutor Pessoa. Porque, politicamente, os atuais dirigentes já são perfeitamente afinados. Mas será, de fato, um partido que vai ficar na base aliada? Há informações segundo as quais o Avante poderia buscar um novo caminho, uma nova direção. Mudar totalmente. Porque a comissão provisória, Aline, ela não tem estabilidade alguma. Uma canetada, você muda tudo no partido. Mas tem essas duas opções, Avante e agora Democracia Cristã, como opção de legenda para o prefeito da capital disputar a reeleição. Mas tem tempo ainda para isso ser decidido. Só tem tempo, porém, precisa ser quanto antes. Exatamente. Tem tempo assim, até dia 6 de abril, não tem tanto tempo assim mais. Seis meses antes do pleito. Então, o prefeito, eu imagino, que já tem a filiação partidária como ponto da sua agenda política a ser definido o mais rápido possível. E o PL, hein? Olha, hoje o vereador anunciou ontem, numa entrevista concedida, Aline, ao Jornal do Piauí, Leonardo Eulálio. Hoje ele tem um encontro com o Valdemar Costa Neto, que é o manda-chuva do PL. É o presidente nacional, é quem dá as cartas no partido. E lá ele vai definir, fazer a chamada batida de martelo, Aline, com relação ao caminho do partido, em Teresina. O vereador Leonardo Eulálio, ontem, mostrou uma foto, um registro de um encontro com o prefeito, o doutor Pessoa, e mais quatro vereadores, um suplente que está, inclusive, no primeiro escalão, Gustavo Gaioso, da prefeitura de Teresina, e mostrando assim um partido muito forte, com muita robustez política. Agora, isso, de certa forma, vai na contramão de uma chapa que já está sendo formada e com a presença, eu diria assim, da ala mais raiz, do ponto de vista das ligações com o bolsonarismo. E aí entrou em choque. Há essa tendência que acha até que, se os vereadores forem para o PL, eles deixarão o partido. Essa situação pode ser equacionada nesse encontro de hoje em Brasília. Bom, se esse for o destino, isso não vai incomodar muito o vereador Leonardo Eulálio. A chapa será feita com os vereadores, segundo ele, com expectativas de eleger bancada na Câmara Municipal. Se houver o acordo, aí é possível conciliar os interesses da chapa em formação, realmente com quem não tem mandato, mas que tem uma ligação ideológica muito forte com o partido. Pois é, e essa seria, acho que talvez a principal alternativa para o prefeito Doutor Pessoa, a que daria mais estabilidade, que daria mais chances para ele concorrer no mesmo páreo que ele está hoje no republicano. É, com certeza. Desculpem. O prefeito Doutor Pessoa tem no Republicanos, aliás, no Republicanos, uma alternativa remota. Eu diria quase nada de possibilidade de disputar a reeleição pelo partido. Porém, o PL seria a principal alternativa. Mas eu percebo que, por uma questão estratégica, dificilmente o prefeito se filiará ao PL. Sendo assim, sobrariam as pequenas legendas. Agora, o PL precisa resolver essa situação, que não tem sentido algum. Um partido ficar aí disputando internamente, quem comanda, como vai ser essa estratégia. Quanto antes a unidade prevalecer, melhor, é melhor para o partido, é melhor que o acordo seja firmado. E tudo indica que será formada mesmo uma chapa com a presença de cinco ou seis vereadores suplentes e muito forte para, dentro dessa estratégia, eleger, quem sabe, aí uma bancada de quatro ou cinco vereadores para a próxima legislatura na Câmara Municipal de Teresina, Aline. Agora, convenhamos, o PL é um partido bastante forte e tem toda essa celeuma que foi criada lá dentro do partido com alguns desses políticos de lá de dentro, desses integrantes, fazendo, eu vou dizer assim, uma espécie de quase chantagem, de dizer que vai sair de lá, do partido, caso o doutor Pessoa entre. Isso aconteceria, de fato, por brigas ideológicas, posicionamentos ideológicos, qual seria o prejuízo do PL? É muito grande, tem essa resistência. Ela foi reduzida um pouco, por exemplo, o presidente Fabrício Aurélio, presidente estadual, é dessa ala bolsonarista, digamos assim, vai ser candidato a vereador em Teresina, já está sanada. Então, o PL precisa apenas alinhar a sua estratégia, é porque há no PL hoje pré-candidatos a vereador, além de que apoiam, que apostam, que querem o partido, apoiando Silvio Mendes já no primeiro turno. Então, isso dificulta um pouco essa aliança com o prefeito da capital já no primeiro turno. O fato é que o partido vive esse momento aí de descompasso na sua estratégia, mas eu acho que essa reunião de hoje será determinante. Se tiver de ficar, fica. Se não, sai e o partido vai com o comando de Leonardo Eulário. Eu acho que Leonardo Eulário, o vereador, é que vai, de fato, dar as cartas na estratégia do PL aqui em Teresina. Ah, vou até refazer aqui a minha fala, não vou falar chantagem, vou falar exigência. É melhor assim, uma exigência, condição. Condição, condição, porque, veja só, os pré-candidatos que estão, digamos, nessa linha bolsonarista raiz, eles tinham, assim, uma estratégia muito mais definida, de garantir o partido mais distante do Palácio da Cidade, de construir uma estratégia própria. Já Leonardo Eulário pensa diferente, acha que o partido tem essa aliança com o prefeito, essa aliança será mantida, o prefeito será candidato numa outra sigla, e o PL daria esse suporte da chapa majoritária, como ele mesmo informou ontem aqui ao jornal do Piauí, tempo de TV, recursos, enfim, e preservaria a aliança e garantiria uma chapa, digamos, pura de vereadores para buscar o partido forte na Câmara Municipal, na próxima legislatura. Vale salientar que o PL hoje só tem um vereador, que é o vereador Leonardo Eulário, seja uma bancada de apenas um parlamentar. E a ideia é eleger, no mínimo, quatro vereadores, ou seja, dar corpo ao partido na política da capital. Agora vamos sair da capital e vamos voltar lá para o litoral. A gente conversou muito sobre o litoral ontem, em Parnaíba, depois daquele lançamento da pré-candidatura do doutor Hélio. E ainda hoje reverbera esse assunto, inclusive com um susto, digamos assim, do senador Marcelo Castro, em relação a um grupo de oposição formado por lá. O senador Marcelo foi para lá, para o lançamento, prestigiado doutor Hélio, poderia ser diferente, ele é o presidente estadual do MDB, é o senador da República, então ele deu força à pré-candidatura. Chegou lá e se sentiu surpreso quando ouviu falar que tem um grupo lá chamado Grupo da Esperança. Seria uma espécie de dissidência do bloco governista na sucessão municipal de Parnaíba. Isso pode comprometer os planos da oposição no município. E ontem, quando o Roberto perguntou para o senador, senador, e o Grupo da Esperança em Parnaíba, e aí, como os governistas vão tratar? Ele ficou meio que sem saber por que da existência desse grupo, não é, Aline? Vamos ouvir. Nós fomos, de certa forma, surpreendidos, né, com um grupo que se formou lá em Parnaíba, chamado Grupo Esperança, que tem pessoas que não votaram no governador Rafael Fonteles, e tem pessoas que votaram no governador Rafael Fonteles, inclusive um deles, o deputado federal Florentino, o ex-prefeito e ex-governador José Filho, né, o ex-deputado Tererê, então, e que esse grupo está querendo lançar uma candidatura alternativa, digamos assim. Nós não sabemos. Vamos esperar para ver como é que as coisas vão evoluir. Nós estivemos sábado lá e lançamos, com a presença do governador, o candidato do MDB, que tem declaradamente o apoio do governador Rafael Fonteles, que foi a Parnaíba exclusivamente para lançar o doutor Hélio como nosso candidato a prefeito de Parnaíba. Será que foi surpresa mesmo? Pode até ter sido, Aline, mas o fato é que ele existe, o grupo existe, tem lá uma circulação muito avançada para a escolha de até um candidato alternativo de oposição. Agora, o senador Marcelo Castro, ele foi, deu uma resposta bem no estilo dele, comedido, tranquilo, sem precipitação. Mas ele sabe que o grupo existe e isso é uma pedra no caminho da estratégia do MDB e do Palácio de Carnac para a sucessão municipal em Parnaíba. Só será interessante uma coalizão de oposição se essa coalizão for unida, porque em Parnaíba não tem segundo turno, então não tem essa história, não. Se a oposição for dividida, favorece a candidatura da situação. Essa é a regra, simples assim. Eu acredito que Marcelo Castro vai entrar nesse circuito aí para tentar aparar essas arestas que existem lá nas forças que fazem a oposição à administração municipal e que estão aí formando palanques distintos para a campanha eleitoral deste ano, Aline. É isso. Vamos continuar acompanhando, fazendo essas análises. Tem uma derradeira para a gente? Vamos falar em divisão, Aline. Ontem nós batemos muito nessa tecla MDB, PSD e PT. Esses partidos, grandes partidos da base governista, vão medir forças em muitos municípios. Mas também há casos de união. Um exemplo é em Amarante. Depois daquela tumultuada presença de petistas no lançamento de um pré-candidato, Adriano Daguia, lá apoiado pelo prefeito, que é do Progressistas, PT com Clebil Toqueiroz, MDB com Patrick Costa e o PSD com Luiz Neto, os três pré-candidatos, decidiram ontem ouvir um aviso dito, um aviso do Palácio de Carnac, dado pelo presidente da GESPISA, José Santana, que é filiado ao PT, pré-candidato a deputado federal em 2026. Ele chegou lá e disse, olha, se depender do Palácio de Carnac, vocês deverão estar unidos. A oposição deve estar unida em Amarante. E os três formalizaram um acordo de, dos três, saírem um ou dois, um prefeito e outro vice, para disputar a eleição. O fato é que PSD, PT e MDB agora estão de braços dados em Amarante. É, em Amarante é uma situação bem... Peculiar. Peculiar. Muito obrigada, viu, Olivaldo? É isso, Aline. Bom dia e até amanhã. Até amanhã.